Paz e luz, muita paz e muita luz no teu caminho, Deus abençoe a todos vocês, deixa eu colocar aqui o som da rádio e vamos receber o cafezinho da minha esposa, Deus te abençoe, Deus abençoe teu marido, teu marido seja iluminado, obrigado, viu meu amor, vou tomar um cafezinho aqui, está quente, parece que saiu do fogo, hoje nós temos um tema muito interessante e eu quero que você participe, qual é o tema pastor? O tema é pobreza e riqueza, é, deixa eu colocar aqui a rádio no ponto, já para transmissão ao vivo e online para 22 países, a pobreza, a riqueza, existem? O que é a pobreza? O que é a riqueza? É, por que alguns países não tem pobre? Por que alguns países não tem meninos de rua? Por que outros países nadam na lama da pobreza? A pobreza seria só falta de dinheiro? E aqueles países que tem diamantes a cinco metros de fundura? E são pobres e moribundos? E aqueles países que não tem nada, nem água, como Israel, como é que eles podem ser ricos? O que é a riqueza? O que é a pobreza? A riqueza seria vontade de Deus, ou seja, Deus queria que uns fossem ricos, e Deus queria que outros fossem lascados? É isso que iremos falar agora, esse tema é super interessante e eu quero a sua participação. Você que está nos ouvindo pela rádio Paz de Luz, você que está nos ouvindo pelo YouTube, pelo Zotube, uma grande bênção na tua vida. Deus abençoe a todos vocês, em nome de Gizó, que é rádio. Deus abençoe a todos vocês, em nome de Gizó, que é rádio. É, eu mando um alô pro meu pai, pra minha mãe, pra minha avó, estamos na rádio. E no YouTube, você daqui a pouco pode participar através do WhatsApp. Hoje teremos oportunidades, mas oportunidades rápidas, né, porque eu quero ouvir sua opinião sobre isso, tá? Deus queria que alguns fossem pobres e Deus queria que outros fossem ricos. O que é a pobreza? O que é a riqueza? Né? Pode alguém ser pobre e virar rico? Pode alguém ser rico e virar pobre? Olha, vou dizer pra vocês um negócio, que muita gente ficou rico, ganhou na loteria e virou pobre de novo. O que foi? Tiveram saudade da pobreza? Foi? Hã? Tanto dinheiro, tanto milhões. É isso que iremos falar agora, né? Iremos falar sobre a pobreza e a riqueza. A vontade de Deus e o que que provoca a riqueza e a pobreza. Deus tem nos abençoado, aqui ó, pra você escrever, abençoado com toda sorte, com toda sorte de benção. A ideia que muitos têm é que o rico é ruim e o pobre é bom. E outros pensam também tortos. Pensam que o rico é bom e o pobre é ruim. Nós encontramos ricos bons e ricos ruins. Pobres bons e pobre duas vezes pobre. Ruins até o talo. Então não é questão de ser ruim e ser bom. Né? Porque alguns dizem, ah, todo rico é ladrão, todo rico é safado. E existe pobre safado e pobre ladrão. Outros acham, não, o rico é competente, ele é maravilhoso, ele é abençoado por Deus. Encontramos ricos extremamente raparigueiros, muitos erros e ricos. E outros. E o que que provoca a pobreza? Né? Então vamos ver isso agora. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com toda a sorte de benção espirituais no lugar celestiais em Cristo Jesus. Toda a sorte de benção. E também ele diz, ele diz assim, ó, eu vim a este mundo para que tenhais vida e vida com abundância. Ah, bumbum, abundância, sabe? Eita. Né, Chiquinho? O ladrão veio matar, roubar e destruir. Mas eu vim para que tenhais vida e vida com abundância. Eu vim para que tenhais vida e vida plena no original. O que é vida plena? É vida, é um pé de feijão que consegue colocar todos os feijões, é um pé de manga que consegue colocar todas as mangas que é o normal colocar. Então vamos pensar sobre isso? Vou tomar um riqueza. Deus quer que a gente seja pobre, lascado e fuzilado? Ou Deus quer que a gente seja rico? Ou Deus não se mete nisso? Ou Deus se mete? O que é que você acha? Hã? O que é que tu acha, bichinho? Chiquinho? Vem cá, Chiquinho, chega. Fica meu amigo. Chiquinho, é... O que é que tu acha, Chiquinho? É pobreza e riqueza. O que é que tu acha, hein? Eu não sei não, Pastor Joi. Só estou assistindo os outros já para eu pensar, tirar uma conclusão. Porque tem gente que enriquece com merda, vendendo esteco de boia ou botando uma desentupidora. E tem gente que ganha na loteria e depois de um ano está pobre. Por que, hein, Pastor Joi? Tem gente que é raparigueira e é rico, tem gente que é direito e é pobre. Eu não sei. Será que Deus escolheu uns para ser lascados e outros para ser arrebentados? É? Será? O que será, o que será? O que será, o que será? Você pode participar vivo? Coloca vivo e apergunte. Já botou, tem aqui, ó. Vivo! Pastor Joi, que Deus abençoe o senhor, sua família, seu ministério. Tudo de bom para o senhor, amém. Eu quero saber a sua opinião, rapaz. É. Eu quero saber. O Elton Gomes Pereira. Vivo. O meu WhatsApp é 083-991-5401-666. O que é a pobreza? O que é a riqueza? Vamos lá. Pastor Joi, eu sou direto ao assunto. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Já anotei alguns tópicos aqui. Né? Deixa eu... Deixa Deus resolver. Tem evangélico pobre, tem evangélico rico. Tem católico pobre, tem católico rico. Tem ateu pobre. Tem ateu rico. Né? O que será? Vamos lá. Então, em primeiro lugar, direto ao assunto. Nem tudo é espiritual e nem tudo é material. Nem tudo é espiritual e nem tudo é material. Vai anotando aí. Eu quero a sua opinião, tá? Eu quero a sua opinião. Nem tudo é espiritual e nem tudo é material. Então, existem duas coisas. Existem leis espirituais e leis materiais. Existe a matéria e existe o espiritual. Somos corpo e espírito. Existem as leis do corpo. Ou seja, às vezes, o cara é desplincente. Pede pra Deus guardar, mas deixa o carro desprovenido de qualquer segurança. Deixa a porta aberta, o ladrão vem e rouba. Então, esse rapaz, ele tá cumprindo uma lei espiritual que ele tá pedindo pra Deus proteger. Mas ele não tá cumprindo a lei da matéria. Que é ele que tem que proteger aquele carro. Então, vamos lá. A fé tem que ser inteligente. Ela tem que estar entre os dois mundos. A fé espiritual, a fé material. Você tem que ter a fé e as técnicas. Você tem que ter a fé e as técnicas. A fé, ela pode tudo. Inclusive, conseguir técnicas. Eu não posso dizer... Eu sou um pastor, eu tenho muita fé. Me dá um avião pra dirigir aí. Hum, eu não sei dirigir avião. Mas, pela fé, eu posso aprender. Você tá entendendo? Não, eu sou pastor João Wilson de Assis, do Zotube. Eu quero agora dirigir esse Boeing com 80 pessoas a bordo. O cara, você tá doido, rapaz. Você dirige igreja, dirige avião, não. Mas eu tenho fé. Você é maluco, você não vai dirigir, não. Mas eu, pela fé, eu posso fazer o que eu consigo dirigir. Você tá me entendendo aí a diferença? Que a fé coopera com as obras, como disse Tiago. Fé sem obras é morta. Então, não adianta. Eu quero ser doutor, quero ser doutor, quero ser doutor, quero ser doutor. E passa o dia todinho no zap. Passa o dia todinho dormindo. Não. Se você quer ser doutor, você tem que se acordar. Se você quer ter um filho doutor, você tem que dar doutrina pra ele. Senão, ele vai ficar o dia todinho jogando videogame, jogando futebol, jogando na quadra. Por isso que filhos de algum doutor, de alguns doutores, não saem do lugar. Já tem tudo, né? E filhos de pobre saem, porque vê que tem pobreza e tem medo de morrer de fome. E é isso que iríamos falar nesse programa, falando de vida. Falando de vida e não de morte. Tratando da paz e não da guerra. Olhando pro céu, onde está Deus que tudo pode fazer. Canta, Azulzinho. Cadê? Hein? Hein, Azulão? Meu Azulzinho, tá ali. Meu companheiro. Se te interessa a vida eterna, se teu coração quer viver em paz, basta acreditar em Jesus Cristo que tudo pode fazer. Olha, Deus te ama e quer te dar a paz, te ver sorrir, nunca chorar. Ou não rejeite isto, amigo, não rejeite a mão de Deus. Olha, vamos lá. Então existe a parte material e a parte espiritual. Existe a parte da matéria, existe a parte espiritual. E onde é que fica a pobreza e a riqueza? Não, pastor, tem que existir o pobre no mundo. Sim. Mas por que alguns países não têm pobres? Noruega. Tem pessoas menos, assim, desprevenidas. Mas pobre não tem, não. Canadá é um dos lugares melhores de se morar. Deve existir algum pobre por lá, sim. Mas é bem menos que no Brasil. Mas por que o Canadá é melhor que o Brasil? Deus é canadense e não é brasileiro? Essa onda que Deus é brasileiro, isso é uma conversa fiada. Deus é do mundo todo. Deus não é brasileiro nem alemão. Deus é Deus. Então, o que é a pobreza e o que é a riqueza? Eu sei que existe, na minha opinião, a riqueza é bem mais do que dinheiro. Precisamos, sim, do dinheiro. Dinheiro é energia pura. Nada dá para fazer sem dinheiro na sociedade que nós vivemos. Nada, nada mesmo. Até viver não dá para viver. Mas ter filhos também é riqueza. Ter esposa é riqueza. Ter uma casa é riqueza. Ter família é riqueza. Ter saúde é riqueza. Ter alegria no coração é riqueza. Ter liberdade é riqueza. Ter sonhos é riqueza. E ter almas ricas. E a pobreza. Murmuradores. Esplaguejadores. Pessoas que vivem de mau humor 24 horas, menstruados. Essas pessoas são pobres. Porque elas têm alguma deficiência dentro delas. Porque elas ficam falando mal, desejando praga. E jogando praga e falando mal. Com a boca cheia. Com praia, com um dano. Então, para mim, pobreza e riqueza estão nisso aí. Mas a riqueza financeira e a pobreza financeira. Da onde vem? Porque existem alguns países graus. De muita riqueza concentrada. De muita pobreza concentrada. Gente que morre de fome. Por não ter o que comer. Gente que morre de tanto comer. E não consegue nem comer o que tem. Pais que não conseguem fazer uma casa. Enquanto outros constroem tantas coisas. Que depois que ele morrer. Os bi-ta-ta-bi-bi-ta-ta-bi-bi-ta-taranetos. Ainda não vão conseguir gastar. O que é isso? Seria a benção de Deus? Seria maldição? Seria comportamento? Seria visão pessoal? Seria doutrina? Por que algumas nações já foram destruídas tantas vezes e se levantaram? E outras nunca foram destruídas e também nunca se levantaram? Exemplo. O Brasil nunca foi destruído por guerra nenhuma. E a gente parece que vive sempre em guerra e pobreza. E por que a Alemanha já foi destruída tantas vezes? Desde a época de Roma. E eles se levantam. E eles se levantam. E eles se levantam. E eles se levantam. Países como Noruega. Parece que nunca cai. A crise. A crise. Sim. Mas a Noruega está tudo nadando em dinheiro. O Canadá parece que nunca tem essa crise toda. Tanto assaltante, tanto roubo, tanto tiro, tanto conflito. O que é isso? Bem, eu vou dar a minha opinião e você vai dar a sua, tá? A minha opinião começa com esse estudo aqui que eu falei. Nem tudo é espiritual e nem tudo é material. Mas a pobreza seria a vontade de Deus? Deus diz assim. Eu quero que meu servo seja lascado. Não tenha nem roupa para vestir. Coma comida estragada. Quando tiver para comer. Eu sou Deus Todo-Poderoso. Eu lasco aqueles que me servem. Será que seria desse jeito? Ou Deus seria só Deus do rico? Eu sou Deus do rico. Todo rico é meu. Os pobres não são meus não. São tudo do satanai. E aí, o que é? Eu acho o seguinte. Que como a vida é uma mistura de pobreza e riqueza. de leis material e espiritual, às vezes, Deus, por Deus, todo mundo seria topo. Mas, pastor, se houvesse rico, todo mundo rico, como é que seria? Sim. Você pode ser um pedreiro, mas não parece que você está morrendo de fome. Você pode ser um pedreiro e ter seu carro, sua casa, seu apartamento. Você pode ser um gari, mas ter seu carro, sua casa boa, seu plano de saúde. Por que não? Porque tem que ser gari e morrer de fome. Hã? Porque em alguns países, as pessoas andam, os ricos andam no meio da rua e não tem medo. Aqui no Brasil, é tanto medo. Às vezes, a igreja é na esquina e o cara vai com medo e tem que ter um estacionamento, porque ele já desce dentro do estacionamento. Senão, os caras pegam ele, a armaria, que nem Deus pede. Como eu falei, tudo é meio doido. Você chega num país bagunçado como a Índia, você pode puxar uma bola de dinheiro, um bolo de dinheiro, e ficar contando ali naquelas praças da Índia. Vai aparecer um menino e vai dizer, me dê uma ajuda. Não, 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 vai embora. E ele vai. Ele não toma o seu dinheiro. Não. Você dê a Deus, se você não der, não deu. Por que a Noruega sempre esteve em cima com os vikings, depois se converteram, deixaram de assaltar o mundo, e a Noruega é tão rica. Eu conheço um norueguês que comprou um carro, um carro daquele bem comprido, com vários assentos, porque tem um cachorro. O cachorro tem mais espaço dentro do carro dele. Né? Por quê? Enquanto o pai de família com seis filhos não tem um Fusca. Aí onde está. Vamos tentar dar uma resposta. Como somos limitados e humanos, podemos estar plenamente errado. Mas a minha resposta seria que, por Deus, todos deveriam ter as coisas. Mas nós é que somos teimosos. Nós não queremos admitir que existe alguma coisa em nós que nos leva à pobreza. Às vezes a ignorância, às vezes a falta de oportunidade. Mas deixando um ponto de vista aí para você ver. Segundo as minhas análises, 60% da riqueza do mundo está mudando, está mudando. Mas antigamente era mais. Quando eu estudei a época dos meus pais, era mais, 70%. Já desceu 10, né? 60%. Vem de herança de hereditário. O filho do doutor, a mulher do doutor esperando o filho para ser doutor também. O filho de João Pedreiro, no metrô, com a mulher buchuda esperando o filho para esperar também. Tu diz a canção, né? Então, às vezes, a maioria das riquezas do mundo vem genética. Deus sabia disso. Por isso que judeus não podiam casar com outro povo. Pelas práticas, pelas maldições, alguma coisa assim. Mas também pelo dinheiro. Ou seja, se um judeu casasse com uma pessoa pobre, então, em vez do pobre subir, o pobre puxaria o judeu para baixo. Então, eles casavam entre eles e mantinham a ala prata entre eles. Além da doutrina, eles mantinham o dinheiro entre eles. Isso deu certo até 1940, 1950, deu certo. Minha avó, minha bisavó era judia. E todos os parentes dela só casavam com judeus. Só minha bisavó que inventou de casar com o siciliano. O siciliano fez o quê? Empurrou ela para cima, puxou para baixo. Mesmo a avó, a tataravó dando dinheiro por debaixo dos panos, caneca de ouro e tal, o siciliano puxou para baixo. E ela sofreu muito, muito mesmo. Mas era uma mulher muito forte. E disse, eu não morrerei pobre, morrerei na minha casa. E morreu com 92 anos na casa dela. Na casa dela. Depois de ter 11 filhos, eu fui 12 filhos. Então, os judeus sabiam disso. E eles casavam só entre as famílias. Eu também fiz uma análise das famílias ricas que eu conheço. E eles se relacionaram entre si. Ou seja, a filha do deputado com o filho do deputado. A filha do senador. Até de partido contrário. Os pais brigando e os filhos namorando no motel. E os pais... Fulano é o doutor cachorro. Vossa Excelência é um cachorro. Vossa Excelência é um cachorro. Vossa Excelência é uma cachorra. E os filhos no motel. Cruzaram entre si. De sorte é que a maioria dos dominadores são filhos e netos de donos de engenhos e colonizadores. Aqueles que colonizaram ainda continuam no poder, na política, em nossa região nordeste. Então, eles formaram uma elite. E na elite, eles jogam uma bola para eles mesmos. Mas chega um Chiquinho na vida. Eles escanteiam o Chiquinho. Quando acontece uma questão assim do tiririca da vida subir, é agora que está acontecendo isso. É uma coisa de um milhão. Entre quatrocentos e tantos deputados, um pobre, dois pobres. E o resto é tudo de família nobre do doutor fulano, do ex-engenheiro cicrano, do colonizador cicrano, da velha fulana que tem as terras, não sei do que lá. Então, a pobreza e a riqueza vai muito, muito mesmo, de hereditariedade. Por isso que a Bíblia diz, a herança vem dos pais, mas a mulher boa vem do Senhor. Olha que coisa boa. Está vendo, senhor? Tu viesse do Senhor, ouvisse? A herança vem dos pais, mas a mulher boa vem do Senhor. Então, a herança era muito, muito assim, guardada pelo povo judeu. A coisa mais difícil do mundo era você casar com a judia, porque o pai não deixava. E os irmãos também não deixavam, e até matavam. Ah, minha irmã vai casar com o Zelezinho. Vai com o Zelezinho? Não, não deixa, não. Não deixa, não, porque nós não deixa. Acaba o Zelezinho sofrendo um acidente de jumento e é encontrado morto porque bateu com sua jumenta numa árvore. Será? Então, isso aconteceu muito. Hoje nós estamos em 2018, mais 1970, 1980. Os dominadores mundiais são judeus. Os judeus dominam o mundo. São ruins, são bons. Eu não quero saber se eles são ruins, são bons. Eles têm que ser bons para a mulher deles. Eu estou falando sobre pobreza e riqueza. Esses caras já nasceram tendo como herança um país, uma empresa que gera bilhões de dólares. O mijo deles já é mijando de ouro, o mijo dourado. A poupancinha deles não é limpada com aquele lencinho umedecido, não. É com nota de 100. Então, esses caras já nascem ricos, podres de ricos. Aí, nós, crentes, pensamos que vamos destruir os iluminados porque nós não vamos comer naquela empresa de lanche, porque não vamos comprar aquela marca de maionese. Ô, coitado. Eles já estão muito à frente. Eles já dominam o mundo. Então, o domínio sempre teve. Qual o domínio aí de onde você mora? Aqui, o domínio, no Nordeste, sempre foi do doutor, coronel, fulano de tal, da Baixa da Ega, não sei de cá. Dificilmente um chiquinho sobe. O chiquinho só sobe quando ele... A filha do coronel gostava dele. E o coronel dizia ele ainda sabe falar alemão, ele sabe ler. O pobre do chiquinho não teve educação porque não teve oportunidade. Agora, as oportunidades estão ficando quase iguais. Mas ainda falta a cabeça porque algumas pessoas pensam que nem pobre, acham que nem pobre e ficam pobres. Porque eles acham que dinheiro é o mal, que é do satanás. Se o dinheiro é do satanás, depois não fica sem dinheiro. Então, para um pobre subir, às vezes, quando ele vem subir, ele já está perto de morrer. Quando ele vem, dificilmente ele consegue subir sem ajuda. Nós encontramos o Silvio Santos que subiu do nada, como camelô. Mas tem aí a questão de judeu no meio e tal. Eu acho que ele teve alguma ajuda. Alguma ajuda. Ele não ajuda o dono de ele, não. eles ajudam colocando a pessoa no sistema deles, né? E, para mim, o maior empresário do Brasil é o Silvio Santos. Não é aquele que diz está demitido. Como é aquele que diz está demitido, senhor? Como é o nome dele? Está demitido. Aquele do Iazul, bonitão. Está demitido? Eu estava safado. Vai, senhor. Qual é o nome? Está demitido. Como é o nome daquele cara? Eu esqueci. Eu assistia só para ter raiva. Eu ficava com raiva dele. Esse é um papel, né? Para dar audiência. Ele fazia um papel. Mas, para mim, o maior empresário... É Roberto Justo, bonitão do Iazul. Mas é o seguinte, assim, por que eu tenho o Silvio Santos como o maior empresário? Porque ele começou do nada, conseguiu se agarrar até chegar onde está. Depois caiu, tentaram derrubar ele. Com oitenta e poucos anos não conseguiu se levantar. O cara desse é muito duro. O Roberto Justo, ele já nasceu rico, né? Ele está diferente do cara que já nasce rico. Tem toda a instrução do que o cara que nasce da pobreza. Mas eu espero que, em nome de Jesus, muitos se levantem da pobreza e vão para a riqueza. E riqueza em todos os sentidos. Eu acho que o Silvio Santos é um homem rico em todos os sentidos. Tem filhas maravilhosas, tem uma mulher maravilhosa. Ele é fiel à sua mulher. Nunca vi alguém dizer Silvio Santos com a rapariga. Eu gosto muito, gosto muito. Nota 10 para o Silvio Santos. Silvio Santos vem aí. Silvio Santos vem aí. Quem quer dinheiro? Então, a maioria da riqueza do mundo vem de herança, né? E parece que existe, assim, um limite racial muito grande, né? Ou seja, as pessoas que o pai tinha duas, três casas, eles acabam tendo duas, três casas. Os netos também, né? A não ser aqueles que partem para fumar, para beber, para cheirar. Aí, afunda de vez. Pode ser filho do doutor. Mas tem filho do doutor que cheira muito, viu? Mas não cai. Cheira cocaína, anda de helicóptero e não cai. A riqueza pertence a ele. Ele sabe ser rico. Talvez o pobre não saiba ser rico. Por isso que quando ganha na loteria fica pobre. Rapidamente. E o rico aprende a ser rico. Mas vamos lá para a gente saber o que é riqueza e o que é pobreza. Por que alguns são pobres e por que outros são ricos? Então, em primeiro lugar, encontramos aí a questão hereditária. Mas eu poderia colocar, em primeiro lugar mesmo, a bênção de Deus. Existe uma bênção, não há. Aquela bênção que Isaac deu para Jacó. E Jacó saiu só com a cueca e voltou podre de rico. Tudo soprou, soprou para o lado de Jacó. Tudo. Porque o veinho, antes de morrer, estava cego. O veinho chegou quem é que está aí a Esaú? A Jacó é... Esse guisado foi feito tão rápido. Foi, papai. Hum! Gostoso! Hum! Na verdade, não era um guisado, era um café. Hum! Hum! Agora eu vou abençoar você. A voz é de Jacó, mas o cabelo é de Esaú. Mas eu vou abençoar assim mesmo. Bendito seja... Jacó se deu bem. Então, podemos encontrar aí, em primeiro lugar, a bênção de Deus. Existe uma bênção. Não quer dizer que o pobre não seja abençoado. Mas existe uma bênção que eleva. Porque com Jacó foi assim. Por que não pode ser com você? Né? Jacó foi bem demais. Teve as mulheres que queriam, teve as ovelhas que queriam, escravos, bois, e morreu em alta idade. Então, ele foi bem sucedido. Agora, se Jacó tivesse... Jacó recebeu a bênção do seu pai Isaac. Jacó foi lascado, arrebentado, levou o chifre, a mulher traiu, fugiu com o negão, as coisas dele, ele perdeu tudo. Tal. Jacó ficou lascado, morrendo de fome, na fila do SUS, doente. Aí, eu ia dizer, não. Aí, tem alguma coisa errada, né? Mas, ao contrário, Jacó, como seu tataravô Abraão, até a raça dele hoje, que são os judeus, são... Na verdade, o dinheiro está na mão dos judeus. A maioria do dinheiro está na mão dos judeus. E isso tem uma certa bênção no meio. Você pode gostar e pode não gostar. Eu quero dizer que a realidade é essa. Se você gostar, tudo bem. se não gostar... Então, também é o seguinte, tem pessoas que... A bênção de Deus ensina a gente a valorizar as coisas boas. Tem gente que não valoriza o que é bom, não. Tem homem que, se casar com uma mulher bonita, ele dá uma surra nela todo dia. Você é muito bonita. Você tem uns peitão. Está todo mundo olhando. Sua bicha safada. Você é bonita demais, cachorra. E ela tem culpa de ser bonita? Ao invés de ele achar bom, ele vai achar ruim. E aí é onde nós temos que se livrar. Como o nosso Ministério é de Libertação, podemos nos libertar? Podemos. A maior pobreza que a gente tem que se libertar é dentro de nós. Se nós conseguimos libertar a nossa mente, então, vamos ver que podemos ficar rico com cachorro-quente. Eu conheço pessoas que são bem de vida com cachorro-quente. Tem casa na praia e tudo com cachorro-quente. ou é sujeito que é rico com merda, desentupindo merda. Tem outro que é vendendo esterco. Ou seja, outro catando latinhas. A bênção de Deus levanta. Não é só financeiro, não. É tudo. Porque o cara que tem uma bênção, ele é bom no lar, ele é bom com sua esposa, com seu marido. Quando uma filha é abençoada, ela vai ter facilidade de arrumar um homem bom. Deus vai trazer um homem bom pra ela. a sopra, a sorte vem. Então, vamos lá pra gente não ficar muito extenso, tá? Existe a pobreza e a riqueza, nem tudo depende de Deus. Bota aí. Bota aí, Chiquinho. Neném, tutu, dodó, depende de Deus. Tem analfabeto rico e tem doutor lascado. É verdade. Tem soldado que tem dois, três prédios. E tem coronel que não tem onde morar. Você já viu isso? Ah, pô, eu já vi muito. Vi e vejo. Então, nem tudo depende só de Deus. Você é de Deus, mas se você não tiver instrução, vai ser um lascado. Vai pro céu, meu irmão? Vai pro céu. Não importa que não tem o céu. Então, deixa rolar. Né? Deixa rolar. Tem gente que vai chegar no céu se despedaçando, mas chega. Não, é porque é melhor ser pobre pro céu. Você vai ter rico que é rico e vai pro céu também. Ele vai sair direto da sua casa da praia em Copacabana de Bermuda e vai direto pro céu. Enquanto o outro vai sair debaixo da ponte e vai pro céu. Aí é outra coisa. Céu é outra coisa. Mas a riqueza e a pobreza também não diz que você é... Eu sou pobre, pastor. Eu sou bom. Tem pobre que é um chuto no saco. São viciosos, ignorantes. É. E tem ricos que são humildes. É. E tem rico também ruim, viu? Tem rico e ruim, mas não cai. É ruim, é orgulhoso, é tudo, mas não cai. Né? E tem pobre que é bom, gente fina. Tem pobre que é bom. Eu conheço pessoas que... Ela tá até me ouvindo agora, que ela ganha 300 reais por mês. Ela dá o dismo. Qual é o dismo dela? É 30 reais? Não. Ela manda 100. Bom, meu, no caso é um terço, sim, mas ela manda. Essa mulher, ela tem um coração muito bom. Tem um coração muito bom. Tem, 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 tem. Mas aí, a pobreza, a riqueza, muitas vezes, não depende do coração bom. Se a gente dissesse, eu tenho um coração bom, vou ficar rico. Eu tenho um coração ruim, vou ficar pobre. Não. Eu conheço o rico miserável. E conheço o pobre abundante. E vice-versa também. Eu conheço o rico, eu estava passando ontem na frente de uma igreja com o Alcione. Eu disse, Alcione, está vendo essa igreja no primeiro andar? E a igreja aí em cima? Ela disse, estou vendo. Quem deu essa igreja, quem fez essa igreja de baixo até em cima foi o deputado fulano. E foi, foi. Ninguém sabe o que foi ele. Nem a igreja sabe. Só eu e o pastor que construiu a igreja. O deputado chegou e disse, ó, meu dízimo e tanto dinheiro, pode pegar cimento aqui nessa casa do material, pode pegar tijolo, ó, aqui é dos pedreiros. Deu tudo, fizeram uma igreja enorme. Ninguém sabe. Então, esse cara não tem um coração mau. Ele não fez isso por causa de política, porque nem a igreja sabe, nem a igreja sabe. Só eu e o pastor, porque eu vi ele fazendo isso com o pastor. E quando a gente vai olhar para a vida desse deputado, o filho, um dos mais fortes do local, a filha, uma das mais fortes das mulheres da política paraibana. O pai domina até com 85 anos. Mas, às vezes, o cara não sabe que por trás ele tem caridade. Ele não vai sair dando dinheiro para todo mundo, não. E ele não fez isso por causa de política. Ele fez isso porque ele achou que a igreja é importante. Alguma coisa dele com Deus. E quando eu conversei com ele, ele disse, pastor, vamos mudar de assunto. Eu disse, senhor. Eu notei que ele não queria nem conversar sobre isso. Não queria nem que alguém soubesse. Então, existe pobre e bom, existe pobre e ruim. Pobre e ruim. Existe rico e bom e rico e ruim. Então, a pobreza não é questão de ser bom e ser ruim, não. E é questão de quê, pastor? Na minha opinião, além de bênção de Deus, além de herança, a questão da doutrina. Você tem que aprender a fazer alguma coisa neste mundo. Abraão, ele não ficou eu tenho a bênção de Deus e deitado numa rede. Eu tenho a bênção de Deus. Eu tenho a bolsa da bolsa, a bolsa família. Abraão era o mais rico da região. ele criava bois, cabras, vacas. E aí o cabra tem um monte de terra e só queria pioi, porque não queria mais nada do que isso. É doutrina. A doutrina também. O cara pega cem e gasta trezentos, tá lascado. Tá falido. Ele tem que pegar cem e gastar setenta. Mas isso é tão difícil, pastor. Isso é tão cruel. Gaste tudo do que Jesus te dá de novo. Não é bem por aí. Não é bem por aí. Então, também o Tino, o Tino, o Tino. A mãe me procurou, me procurou, disse, pastor, eu tenho um emprego, ganho um salário mínimo. Não me forcei, me forcei tanto, pastor, para o meu filho estudar e se formar. Aí eu disse, ele se formou em o quê? Em estatística. E agora? Tá procurando emprego, mas não acha não. Diga, a sala não fez nada. Pastor, eu passei e fome, para me formar. Aí eu digo, a sua irmã, que é a irmã dela, formou o seu sobrinho em quê? Ela falou, em medicina. Onde é que eles estão morando? No melhor bairro da cidade. Estão morando em quê? Numa casa de rico. Estão andando de quê? De carro zero. Ah, o mesmo esforço, mesma família, só que não houve o Tino, o Tino, ou observância. Eu vou fazer um curso na universidade. O que eu vou fazer? Estatica. Estatica. Tá bom. Estatica. Aí depois, como formar estatica, eu vou ser o quê? Estatico. Certo. E estatico faz o quê? De vez em quando, o IBGE chama, dá uma grujetinha, não tem mercado. Tem que procurar o melhor. A Bíblia manda procurar o melhor. Qual o melhor? Eu vou ser sargento do exército? Eu vou ser sargento da polícia? Eu vou ser advogado. Já caiu de forma, né? Advogado hoje é um batendo no outro e um processando o outro. É tanto advogado. O Brasil é o país dos advogados. Ah, não. Então eu vou e faço o curso. Tudo bem. Mas todo mundo quer fazer o curso. Aí, 300, 500 pessoas para uma vaga. Procurar o melhor e ver, ter o tirocínio. Ou seja, observar a Terra. Não, essa Terra é boa. Ela não vale nada hoje, mas daqui a alguns anos ela vai valer muita coisa. Peguei. Pegou. Ser esperto, ter doutrina, doutrina pessoal, né? Isso faz com que a gente mantenha um padrão de vida. Né? Sobre países, eu comparo assim, países e pessoas são a mesma coisa. Do jeito que tem gente que tem problema, tem países que tem problema. Deus tratava nações como uma pessoa e uma pessoa como uma nação. Tá na Bíblia. A teologia sabe disso. Então, por que o Brasil vive tentando se levantar e quando tá se levantando cai de joelho? E por que países como Noruega, Suíça, Finlândia, Baixa da Égua, não sei da onde, não tem nem pobre. A mulher chegou pra mim e disse, pastor, eu tô mandando pro senhor três cestas básicas, eu diga amém. É porque aqui não tem pobre eu dar, pastor. Se eu for dar, o povo fica com raiva de mim. E é? É. Aqui é assim, todo mundo tem as coisas. Eu digo, não tem ninguém debaixo das pontas, não, assim, na porta da igreja pedindo em mola, não? Tem, não. Não tem? Não tem menino de rua aí, não? Tem, não. Por que no Brasil tem menino de rua e nos outros cantos não tem? E por que os meninos de rua do Brasil são tão violentos e os meninos de rua da Índia não é? Você encontra menino de rua demais na Índia. ainda você encontra menino de rua demais agora dando facada, cheirando cocaína, fumando, não tá. O que tá havendo? O que é que houve? Né? Mas lá tem muitos deuses e aqui tem um, nós é cristão, nós estamos em desvantagem. Né? Estamos em desvantagem. Então, devemos também utilizar o que nós temos e valorizar o que realmente tem valor. Às vezes valorizamos demais o que não tem valor. Ou que o valor não é o suficiente para nós valorizar. Né? Eu me lembro que o amigo meu, Valdemir Vieira Salles, que é da companhia de trânsito, era, né? Da companhia de trânsito da Paraíba, no jogo do Brasil, um dos jogos do Brasil, ele disse que o jogo do Brasil, o Brasil tava... Aí a mulher chegou o intervalo, aí a mulher foi assistir o segundo tempo na casa de outra pessoa. Aí botou as filhas em cima da caminhonete e pé dentro. Capotou, matou uma filha, morreu também e outra sobreviveu. Então, o que adiantou o jogo do Brasil para essa mulher? Na verdade, às vezes a mídia é quem causa isso, os valores. o valor daqueles... A mulher que tem valor é aquela que não tem... É barriga pra dentro, não é gordinha, é o modelo 36, tal. Mentira. Tem mulheres lindas, gordinhas. Mas também já tem um buchinho. Mas bucha é bom. É, por que não? Tem que ser altinha, tem que ser não sei o que lá. Isso é a mídia. A mídia... Eu vou dizer uma coisa pra você. Eu nunca vi assim um tempo que nós somos tão controlados pela mídia. É. Fulano é ladrão, fulano é ladrão, gasolina, 2,80. Certo. Ciclano é bom, ciclano é bom, gasolina, 5 reais. Fulano é bom demais, me lasque, mas me lasque. Eu não sei. As pessoas saem no meio da rua, a mídia... Então, vamos aqui na reportagem, a gente... que Deus nos dê sabedoria. Mas vamos continuar na riqueza e pobreza. Então, na minha opinião, primeiro, a riqueza e a pobreza não dependem só de dinheiro, mas de felicidade. A maior riqueza do homem é a felicidade. Em primeiro lugar, vem a bênção de Deus. A bênção de Deus pode transformar você e dar pra você paz e uma estabilidade financeira. Que estabilidade financeira é de Deus. Pastor, se eu tiver dinheiro, eu vou raparigar. Então, você nunca foi cristão. Se você tiver dinheiro, você vai passear em Londres com sua esposa. Aí, em outro lugar... O segundo, terceiro ponto é que a questão riqueza vem de família. Ou seja, aquele matuto vai do sítio, morreu, mas deixou pros seus filhos tantos quilômetros de terra. Então, se esses meninos soubessem a ver, eles vão criar boi, vão fazer alguma coisa, vão ganhar dinheiro e vão estar bem mais à frente de outros que não têm nada. Terceiro, a ideologia, a doutrina. Tem pessoas que é doutrinada a ser pobre. Inclusive, eu cheguei a acompanhar filhos que apanhavam porque queriam estudar. Eu conheci uma mulher que ela apanhava de cabo de vassoura porque ela queria estudar. E a mãe dizia que não queria filha estudada, que tinha que lavar a casa e varrer e lavar os pratos. A ideologia da mãe. hoje ela esquece dessa ideologia. Mas ela fez isso. E no Brasil inteiro se fizeram isso. A outra questão é a seguinte, é a pessoa ser acreditar em Deus. Qual é a sua visão de mundo? E se soltar de todas as cordas hereditárias. Pastor, meu pai foi um cachaceiro, um bêbado. eu conheço um cara que o pai era cachaceiro, bêbado, mais ou menos raparigueiro e a mãe ainda tinha problema mental. E hoje ele é um profissional em sua família e é abençoado. E hoje o pai deixou de ser a mãe, então o maior amor a vida organizou para eles. A benção de Deus faz isso, ela organiza. Então o pastor pobre ele é desprovido de Deus, nada disso, eu não estou dizendo nada disso. Quem dizia isso era Calvino, Calvino, João Calvino, criador do calvinismo, dizia que o rico era rico porque Deus amava ele e o pobre era pobre porque Deus não gostava dele. Não tem nada a ver uma coisa com outra. Às vezes, como eu lhe falei, nem tudo é espiritual e nem tudo é material. às vezes o camarada é crente, é de Jesus e é de Ave Maria, mas ele não tem a doutrina, ele acorda nove horas, ele acorda doze horas, ele faz uma coisa e não termina, ele não tem alvo, ele é sem sal, eu vou fazer, eu vou, ai meu Deus, como as coisas é difícil e não sai do canto. E também a questão, eu acredito que espíritos querem manobram vidas, espíritos prendem, não deixa avançar, não deixa a empresa dar certo, não deixa o dinheiro fluir. E a visão do dinheiro, qual é a visão do dinheiro? Para os judeus dinheiro é benção, para alguns cristãos dinheiro é maldição, então fiquem sem dinheiro. Dinheiro é benção e ele é um ótimo funcionário, um péssimo patrão. Temos que dar margem e prosperidade, qual é a prosperidade que Deus falou na Bíblia, né, que seja abençoada a tua amassadeira, né, olha aqui, que a tua mulher aqui, que a tua mulher seja como uma árvore frutífera. E Salmo, que a tua esposa será como a videira frutífera, no interior da tua casa, e os teus filhos, olha que coisa abençoada, que a tua esposa seja como a videira frutífera, em tua casa, teus filhos serão como brotos de oliveira, ao redor da tua mesa, fazendo barulho, correndo, a tua amassadeira será abençoada, abençoado serás no campo, abençoado serás na cidade, plantarás e comerás do fruto da terra, qual foi a bênção que Isaac deu para Jacó, que ele comesse o melhor dessa terra, nós temos que acreditar nisso, não é ficar com raiva porque não tem um carro zero, mas é saber que o carro zero foi feito para você, um dia você tem, se você não tiver agora, tudo bem, vai andando no fusquinha, vai sendo feliz, mas um dia você pode ter, por que não? Mas estou ouvindo cachorro quinto, eu posso ter um carro zero, eu conheço um cara que vem cachorro quinto, tem três, tudo é possível que crie, inclusive ser feliz, agora, existe a parte da sociedade, a parte material, algumas sociedades são muito cruéis, o pessoal fala da Bolsa Família, mas na Alemanha tem Bolsa Família, na Noruega tem Bolsa Família, os caras são ricos, Bolsa Família por que? Lá se o cara perder o emprego, demorou, tem lá um seguro para segurar ele, outra coisa, gente, ser amigo do bem, não se assustar com a coisa boa, você não precisa matar nem roubar para ter coisa boa, Deus já te deu essas coisas boas, é só você tomar posse, estudar, estudar, aí vai um amigo meu que vendia pimentão, ele contando para mim, pastor, eu plantava pimentão, aí ia vender na Ceasa, da cidade de Campina Grande, chegava lá, os caras olhavam para mim e diziam, então tu é, eu sou da cidade falando de tal, ah, se não vender está lascado, olha, eu compro pela metade do preço, se quiser, se não quiser, pode voltar, aí ele, rapaz, o pimentão, tem uma coisa, daqui a pouco é menos da metade, ele já vendia e voltava só com o dedo da gasolina, até que um cara chegou para ele, um velhinho, disse, meu filho, tu está vendendo pimentão aonde? Lá em Campina Grande, nós temos que procurar lugar de boca grande, boca grande, por isso que você tem que ouvir os mais velhos, que às vezes eles têm sabedoria, tem velho tolo também, sabe, mas tem velho que tem sabedoria, onde é que tem boca grande, meu filho, a boca assim, onde é? É Recife, que tem 5 milhões de pessoas, é 4 milhões, uma coisa assim, vou descer para lá, hoje ele desce toda quarta-feira com caminhões e mais caminhões de pimentão, chegou lá, os cabelos compram antes de descer, bora, bora, esse caminhão aqui é meu, não, é meu, rapaz, eu já comprei, não, cheguei primeiro, não, estava ali sentado, mas cheguei primeiro, não, esse caminhão é meu, aí, aí, deixa ele discutir que demais leva, e aí, ele conseguiu, hoje ele vive de pimentão, comprou terras com pimentão, ou seja, você tem que estudar o que você faz, o talento que você tem, e não ficar aventurando coisas, né, aventurando coisas, eu conheço pessoas que ganharam a vida todinha como palhaço, cada aniversário que fazia, ele ganhava seus 200, 300 contos, ô, criançada, eu sou o palácio picolé, no Natal ganhava dinheiro como Papai Noel, e conheço outros que dariam outro no palhaço, mas odeiam, aí querem ser outras coisas e não conseguem, estude o seu talento, e eu quero dizer para você que Deus, principalmente com a velhice, você que está chegando depois dos 30, 35, 40, você tem que procurar uma sombra para se esconder, diz que quando o cara vai ficando velho, vai ficando com a pele fina, mas o cara pensa que pode fazer a mesma coisa até os 80 anos, pode, pode, mas não é a mesma coisa, então tem que procurar uma sombra, questão financeira, tem a benção de Deus, tem, mas tem também as atitudes, não, mas aquela igreja, pastor, todo mundo que vai lá fica rico, pode olhar os testemunhos, eu tenho uma empresa que não andava e agora está andando, olha, mas ele tem uma empresa, eu tenho uma fazenda que não produzia nada, agora estou produzindo, eu era favelado, mas eu descobri uma aveia, descobri uma aveia, Deus te abençoa, faça um voto com Deus, busque a Deus, Deus não quer ver sua geladeira vazia, Deus é um Deus de abundância, que faz com que um caroço de milho produza quase 900 caroço de milho, então, é uma multiplicação quase vezes mil, né, quase vezes mil, um caroço de milho produz um pé de milho, coloca duas, é três bonecas, é duas bonecas, cada bichinha daquela tem, é, uns quatrocentos, trezentos milhos, então, é uma multiplicação muito grande, acredite na benção de Deus, Deus não quer ver você lascar, Deus não tem prazer, né, e às vezes, essa onda de Deus provar, é só no Brasil, eu nunca vi um americano, ah, eu sou um americano, eu tô rasgado, não tenho dinheiro pra mim, eu não, eu não, eu não, só ver brasileiro lascado, né, chegou a hora de nós cortarmos todas, todas as cordas que nos prende a algum mal, e saber o seguinte, que nem tudo depende de Deus, nem tudo depende de Deus, muitas coisas dependem das nossas atitudes, às vezes, toma atitude pensando que tá certo, e estamos totalmente errados, né, ah, eu vou casar com esse rapaz por amor, o pai não case, que se você casar eu não vou te dar nada, não, eu vou casar por amor, ah, eu amo, eu amo, vai, o cara lasca ela, arrebenta ela, acabou com a vida, né, então, a falta de sabedoria leva a lama, ter as coisas não é pecado, não, pastor, o importante é o reino celestial, como é que você vai ajudar o reino de Deus se você for um lascado? como é que você vai dizer, pastor Joilson, eu tô mandando nem três milhas de tijolo pra sua construção, se você não tem nem pra você, né, Deus quer que você tenha as coisas, gente, Deus quer que você tenha o seu carro, sua casa, a vida não se consiste nisso, mas sem isso você não é nada, se você chegar numa farmácia e dizer, olha, tudo bem, eu sou da igreja pentecostal, por que a igreja pentecostal? É porque ela é pentecostal duas vezes, pentecostal, agora eu tô pensando de um remédio, o remédio custa cem reais, você pode me ajudar, cara? Eu sei que o senhor é da igreja pentecostal, mas pode ir embora, tá atrapalhando a fila, com licença, Dona Maria, por favor, a Dona Maria, eu sou a mãe dos espíritos, aqui sem, tomo o remédio na hora, então, a benção de Deus se constituía em coisas financeiras também, é porque às vezes a gente quer consolar o pobre, e dizer, Deus ama você porque você é pobre, você é uma pobrezinha de Jesus, então Jesus ama tanto você, aquela ricona bem casada com cinco filhos, voando, os filhos estudando em Londres, Deus não ama tanto ela, ah, Deus ama mais eu, que eu sou uma pobrezinha coitada, vivo numa casinha, caí nos pedaços, e não sou casada e nem tenho nada na vida, Deus ama eu, mais do que aquela mulher que é casada com aquele americano e tem cinco filhos que estudam em Londres e que vão ser todos doutores, que de vez em quando mandam uma casa nova pra ela de presente, sim, ai, que amor lindo, não vejo isso não, Deus ama igual, Deus ama essa mulher, aquela que mora na casinha pobre, Deus ama também, e Deus tem misericórdia de nós, porque se não fosse Deus, o que seria de nós, se não fosse o Senhor, se não fosse o teu amor, se não fosse o Senhor, nem aqui eu estaria, né, se não fosse Deus, mas Deus tem muito que nos livrar, principalmente da mente, da mente, o sonho de um cara arrumar uma mulher bonita, ai, eu quero uma mulher bonita, que mulher é linda, foi mulher linda, ai, que coisa, ai, eu quero arrumar uma mulher bem linda, assim, tipo assim, Juliana Juli, com aquele bicho, assim, é, aqueles bichão, assim, pra frente, eu quero arrumar, assim, uma, é, aquela, Ivete, das pernona, e quando aparece a mulher, ai, gatinho, mulherona donada, se assusta, se assusta, ai, ele tá andando no meio da rua, ai, o cara olha pra mulher dele, e ele, já começa a bater na mulher, então, temos que aprender, a ter as coisas, porque muito, Deus dá a benção, e eles pegam, faz, depois é que eles, eita, joguei a benção fora, Deus tem benção pra você, né, viva dentro da sua realidade, por exemplo, é, o doutor, doutor Oliveira, vamos botar o nome assim, doutor Oliveira, doutor Oliveira, as vezes o pai, foi o doutor das terras, capitão moda, baixa da égua, tal, ele já nasceu já, numa altura bem alta, ai, você que tá lá embaixo, você tem que correr, pra ver se, se alcança um patamar, né, ou, assim, um patamar, é, como é que eu diria, é, uma vida plena, onde você tem as suas coisinhas, onde você tem o seu remédio, onde você tem a sua casa boa, seu carrinho, seu esposo, seu veinho, sua veinha, é isso, eu acredito que, Deus não tem pena, de dar nada a ninguém, e eu fico assim, admirado com alguns pastores, aí, pastor João, sim, o senhor prega, é prosperidade, prego, pastor, mas é verdadeiro, o céu é Jesus, tá certo, é desse jeito mesmo, que o senhor tá pensando, o senhor não disse que prega prosperidade, eu pego, mas é desse jeito, pense desse jeito, tá bom, tchau, cada um pensa do jeito que quer, né, um dia eu fui pra igreja, aí tava lá no púlpito, pastor muito decente, veio da Bahia, e o pastor tava pregando, esse negócio de crente, pregar sobre prosperidade, o crente tem que passar pela moinha, e tem que ser moído, que nem carne moída, e linguiça, e tem que pisar, e tem que moer, e tem que se lascar, e tem que ser lascado, vai aí pro céu, e a igreja, olha, oh Jesus poderoso, pastor abençoado, não sou eu pra dizer alguma coisa, não sou nada, no final, aí, pastor Joíus, prazer em conhecer o senhor, eu digo amém, meu irmão, tudo bem, tudo bem, aí eu começo a falar, o negócio do estudo, ó, eu tenho uma apostila aqui, peraí, peraí, vem aqui, eu vou pegar uma apostila aqui no meu carro, quando eu saí fora, um Hyundai, zero quilômetro prata, eu olhei, abriu, automático, carro automático, cheirinho de novo, aqui, pastor Joíus, tá certo, meu irmão, Deus te abençoe, agora eu vou ter que ir embora, que eu vim empregar aqui, depois eu vou pegar no Rio Grande do Norte, eu digo sim senhor, e eu vou lá pra aquele hotel ricão ali, que a igreja pagou, diga amém, vai com Deus, tchau, pastor Joíus, se o crente tem que passar pela moinha, ser moído, ser pisado, ser lascado, ser fuzilado, e por que ele tá com o Hyundai zero, dormindo em um hotel de cinco estrelas, é a contradição da vida, né, o que eu quero dizer, é que Deus tem coisa boa, eu quero que ele vá para o hotel cinco estrelas, eu quero que ele tenha um Hyundai, mas eu quero acreditar também, que aquele pobre lascante, que não tem nenhuma bicicleta, tem uma moto, que aquele cara que não tem nem um hotel cinco estrelas, mas queria só uma casa de conjunto, dessa de CEAP, para morar, eu acredito que Deus dá, infinitamente mais, do que pedimos e pensamos, e que essa questão de pobreza, também vai ter hereditariedade, ou seja, isso vem dos primórdios, que o cara chegava, fazia filho mesmo de Índia, e os filhos chegavam, papai, patro gay, papai, patro gay, eu sou teu pai nada, procuro outro homem, rapaz, o guri ficava ali pela rua mesmo, não tinha mãe, não tinha pai, comia o resto da comida, e hoje nós temos tanto menino de rua, e tem uma coisa, viu, eu já tentei tirar muito menino da rua, eu já tentei tirar muito menino da rua, não sai não, você pega ele, dá banho, dá comida, dá uma sopinha quente, quando for amanhã, ele tá na rua de novo, é, não tem como segurar, eles gostam da rua, né, então o que é que pode fazer? Orar pra Deus mudar a mente, eu acredito no Deus da libertação, eu acredito sim, no Deus da libertação, no Deus que liberta os maldizentes, que viva amaldiçoando tudo que tem, às vezes tem filhos maravilhosos, amaldiçoam, às vezes tem marido maravilhoso, e amaldiçoam, mulher abençoada e maravilhosa e amaldiçoam, e isso traz uma carga muito negativa, né, eu acredito nisso, então vamos lá, o que que o pastor Joílson falou sobre pobreza? Eu falei que, a benção de Deus, a riqueza, estão intimamente ligados, que, em primeiro lugar, é a benção de Deus, em segundo lugar, seria heranças, heranças tanto físicas, como heranças doutrinárias, né, eu conheci um, um, um pastor, que ele não precisa da igreja, ele é muito bem, obrigado, ele ganha mais que um deputado, mas ele tem a igreja dele, então o filho dele resolveu fazer curso de pastor, aí ele chegou para mim, pastor, vou fazer curso de pastor, tal de que faça, o pai olhou para mim, disse, não vai fazer, vai fazer primeiro curso esse, esse curso aqui, depois o de pastor, aí eu não disse nada, que a doutrina é do pai e da mãe, né, e eu percebi, o guri foi, se formou, hoje ele é formado, né, agora ele pode fazer curso de pastor, o que quiser, ele está ganhando muito bem, está com carro zero, não precisa de igreja para nada, mas eu notei que o pai conseguiu, porque às vezes não consegue, o pai quer doutrinar o filho, ele não consegue, a mãe quer, não consegue, mas ele conseguiu doutrinar o filho, como ele não depende nada de igreja, ele não quer que os filhos dele dependam de igreja, de ninguém, vai para a igreja, o filho dele é o primeiro a chegar na igreja, e quem limpa a igreja é o filho dele, mas ela adorou não, primeiro, pode chegar seis e meia que o filho dele está lá, e não reclama de nada, ou seja, a herança que eu falo, não é só a herança de casa, carro, imóvel, mas a herança doutrinária, se o pai chega de, é rico, miserável, esses ricos são todos ladrões, esses políticos, os políticos, o filho vai também na essa, mas eu notei, porque, quando o filho chegou para mim, disse, pastor Jair, o senhor é teólogo do que sou, eu vou fazer curso de teologia, em tal seminário, ele é muito bom esse curso, aí ele olhou para mim, e veio, primeiro, o curso de odontologia, depois você faz pastor, faz para qualquer coisa, e ele é pastor, ele pode dizer, aleluia, glória a Deus, faça, não, na mente dele, ele não quer que os filhos dependam de igreja, eles querem que os filhos sejam profissionais, e são, e bons profissionais, doutrina, agora, o pai, é pobre, aí eu sou pobre, porque Deus quer, aí haver cachaceiro, raparigueiro, mulherengo, aí, gasta o dinheiro todo com as putas, chega em casa, a mulher batendo, seu peste, cadê o dia da feira, seu peste, aí depois ele diz, eu sou pobre, porque Deus quer, será? Né? Será? Então, tem também aquelas pessoas que se perderam na vida, falta de doutrina, falta de aviso, a idade passando, e não teve a instrução, ou seja, ninguém passou a instrução dessa pessoa, olha, se acorda, fulano, a idade, fulano, se acorda, tem a pessoa lá, não, eu tô muito jovem, 30 anos, eu tô muito jovem, 40 anos, da balada, da balada, eu tô muito jovem, 50 anos, eu tô muito jovem, 60 anos, eita, que eu tô ainda jovem, mas aí já passou o tempo, mas não passou o tempo de ser feliz, mesmo com 60, 70, 80 anos, mesmo que faça, 2 anos, 3 anos pra você ir embora, você pode ainda ser feliz nesse mundo, Deus não colocou a gente nesse mundo pra ser bucha de canhão, se esse mundo não fosse importante, pra que a gente vinha? Pra esse mundo? Veio só pra se lascar, foi? Não. Aí, isso são pessoas que eu tô falando, nações é do mesmo jeito, a nação, às vezes, a gente pensa que, é como a gente, às vezes, pensa que é o melhor e não é, a gente pensa, vê que chega cedo, quando chega lá, já tem 10 pessoas na nossa frente, né? Ah, eu sou o melhor, às vezes não é, né? O Brasil, o país do futebol, nunca foi, aliás, já foi, né? A gente não tem nem seleção, quando a gente vai fazer agora a Copa do Mundo, é, traga fulano da Baixa da Égua, ciclano da Casa de Noca, fulano tá na Suíça, ciclano tá na Arábia, seleção, aí, vem as empresas de televisão, escolhe um ou dois, pra ficar fazendo manchete, Falei algum contrato de milhões, é fulano, é rodadinho, é ciclaninho, aí, se liga em dois, eles acham que vão ganhar, a Celeste, vão ganhar todos os jogos em dois, mas, além do país do futebol, poderíamos ser países de produção, de riqueza, por que a riqueza assusta tanto o brasileiro? Tem brasileiro que tem medo de ter riqueza, é, quando a gente fala riqueza, é, riqueza, armaria, é, como é, como é? E às vezes a gente encontra um suição aí, cheio da grana, tá nem aí, pra ele é normal andar de carro zero, tal, eu sei que o Brasil avançou muito, a fé faz avançar, a fé faz acreditar, a fé faz perseverar, botou a empresa, não deu certo, bota outra, a fé liga você direto a Deus, mas tem que ter as técnicas, tem que ter as técnicas, um amigo meu foi abrir a empresa, pedir oração e orientação, eu dei a orientação que eu podia dar, né, CGC, CNPJ, não sei o que lá, tal, cuidado com os funcionários, assim, funcionário, horário, carteira assinada, tal, tal, mas irmão, liga pra esse cara aqui, porque esse cara é empresário, faz 10 anos, tenta falar com ele, quando você falar com ele, você pede algumas informações, como é que ele conseguiu chegar onde conseguiu, ele pode te dar duas ou três palavras, e pode te esclarecer o caminho, então quando o Matuto dizia, se você quer chegar num lugar seguro, vá pra quem já foi e voltou, né, então o Matuto tinha razão, se você quer ir pra um lugar, vá pra quem já foi, e pergunte, não somente pra um, mas pra vários, porque, assim, não é que você vai dizer, eu vou botar uma empresa, o que é que tu acha, não, pôlando, tu botou uma empresa, foi, foi, e o que foi que houve? Rapaz, eu fali por causa disso, ah, pôlando, tu botou uma empresa, foi, foi, e aí, rapaz, tô bem, graças a Deus, tô segurando, pôlando, tu botou uma empresa, eu botei, tô rico, aí foi, rapaz, foi, eu achei um cara assim, um fornecedor e tal, 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 pronto, aí você já se acorda, é fazer uma pesquisa, uma espia, dá uma olhada, eu sei que, que Deus ama o pobre, e Deus ama o rico, você é pobre, Deus te ama, Deus te ama muito, você é rico, Deus também te ama, Deus não ama você menos do que amo o pobre, não, então, o amor de Deus, ao invés de levantar, derrubava, então, né, Deus ama igual, mas por que o rico, tá lá em Londres, Paris, e o pobre tá lascado, por quê? Aí, onde eu falei, questão de herança, questão de bênção, questão de saber lidar com as coisas, né, ou seja, limitações familiares, enquanto tem uns que vão nascer, pra aprender, pra crescer, outros já nascem, e possuem já uma casa, outros já nascem, possuem uma cidade, os iluminatis nascem, já possuem um país, são, o Brasil é de fulano de tal, a Argentina é de cicrano, as empresas multinacionais da Baixa da Égua é de cicrano e de fulano, mas eles estudam, eles vão atrás, eles têm doutrina, né, mas eu acredito que pessoas podem dar voo e sair da pobreza pra riqueza, a mulher sem um homem, com seu homem, com filhos, com a família, que família é riqueza, a maior riqueza do homem é família, é, e ter as coisas também, rapaz, ter as coisas também, e saber ter as coisas, administrar, é um dom que Deus nos dá, agora, eu já falei, sobre a minha opinião, sobre pobreza e riqueza, que tanto me pediram, agora eu quero saber qual é a sua, eu quero que você ligue pra mim, e dê a sua opinião, tá, dê a sua opinião rápida, por que rápido, pastor, porque eu quero, assim, ouvir várias opiniões, eu tenho aí 20 minutos, né, meu nome é Ana Cláudia, Oi Ana Cláudia, Deus te abençoe, coloco o nome vivo, tá, vivo, vivo, se ele tá vivo, eu vou passando, Ivonete de Boston, Oi Ivonete, ligou, amém, me liga de novo, Eunício do Recife, Valdemira, Michele Silva, Michele Silva tá uma benção, a gente ficou de conversar hoje, vamos conversar amanhã, Michele Silva, boa tarde meu pastor, Deus lhe abençoe, e sua família, já ouvi falar que o Brasil é amaldiçoado, pois é consagrado a um demônio, a aparecida, disse o ex-bruxo, tio Chico, paz e luz, para sempre, amém, bem, isso aí é a opinião de tio Chico, né, eu não queria entrar nessa área de religião, mas às vezes a religião atrapalha também, né, algumas coisas e outras abençoa, né, as religiões mais perigosas são aquelas que os países, tem alguns países que praticam, até bebem sangue e tal, aí quando a gente olha o país, meu amigo, é de mal a pior, né, mas essa opinião aí, a gente não deve consagrar a Deus, né, tudo que tem, né, isso aí dá um outro, dá um outro vídeo, né, então, então, que o Brasil é abençoado, né, que o Brasil é muito mais do que, é, apenas uma religião, alguma consagração tão pequena, vamos lá, é, Giovanna, Salmazo, ao vivo, Roberto Justus, Ah, tá aqui, eu falei sobre Silvio Santo e Roberto Justus, né, são dois homens maravilhosos, e abençoados, mas eu, eu falei que eu admirava Silvio Santo, por causa do, do crescimento dele, da história dele, né, Carlos Francisco da Chagas, tá sem foto, alô, Carlos, alô, Paz e Luz, Carlos, qual é a sua opinião sobre pobreza e riqueza? Opa, tem outra pessoa ligando aqui, Oi, Paz e Luz, irmão. Sim, Paz e Luz, Carlos, pode falar. Conexão, pode falar. Pode falar. Amém, irmão, é, irmão, o, às vezes a gente gosta muito, o que eu entendi na sua palestra de hoje, é que às vezes a gente gosta muito de terciarizar a culpa, né, tem a questão, a parte espiritual, tem ainda a questão da, a pobreza, só que também tem a questão da cabeça, se você for, olha, Êxodo 13, se eu não me engano, 18, a Bíblia fala que Deus não levou os filhos de Israel, eles eram escravos, eles passaram por uma servidão de 430, mais ou menos, não foi? Anos de servidão. Foi. isso, e a Bíblia diz que Deus não levou ele pelo caminho mais curto, porque eles, por causa da mentalidade de escravo, então, o deserto ali, aqueles 40 anos, foi meio que para tirar o ranço da cabeça de escravo do ser humano. Para mudar a cabeça. Eu entendi nessa, isso, foi o que eu entendi nessa palestra de hoje, o, o ser humano, quando, a Bíblia chama de cauteriza, né, quando cauteriza uma coisa, para tirar aquilo, meu irmão, e, é isso aí, meu, tem a parte espiritual, tem, mas a atitude também conta muito. É, a atitude, a atitude de não acreditar na bênção, que eles olharam a terra e disseram, não, não tem gigante, nem a nossa terra não. Isso mostrou que eles têm uma mentalidade ainda pequena, né? Sim, a mentalidade escravo. A pessoa trabalhando com eles no deserto, né? Exato, exato, o sofrimento molda, é ruim, mas ele molda, cará, não estou dizendo que é bom, mas ele molda. Mas ali eu acho que o sofrimento foi nem provocado por Deus, foi eles que escolheram, porque Deus mandou, olha lá a terra. Então, eles estavam olhando a terra, mas eles não acreditaram na isso. Não, 400 anos, quatro gerações escravos, não é fácil não mudar. É a idade do Brasil, né? É, é mais ou menos, isso, é mais ou menos o que acontece no Brasil, meu, você acha que, ele deixa de ser terceiro mundo, país subdesenvolvido, fácil? Não, e é muito também, a irmãzinha estava falando aí da questão da consagração a santo, eu creio que influencia, mas muito também por causa da cabeça, foi o que eu entendi na palestra de hoje. É, a, eu não quero bater de frente com o santo, né? Não quero bater de frente com o santo, mas, ter cuidado que, algumas pessoas não saem da pobreza, outras não conseguem engravidar, porque foram consagrados a santos. Inclusive, vamos falar sobre consagração a deuses e a santos, amanhã, tá bom? Consagração a deuses e a santos. não vou, não quero e não nos mereço nenhum tipo de santo, nenhum tipo de, de Deus, mas apenas eu vou falar sobre energias, leis, né? Então, a pessoa consagra os filhos a um santo, a um espírito, então esse espírito vai e manobra a vida do filho a todinho, né? Então, fica com Deus, viu? Deus te ilumina, obrigado. Fica com Deus, Satanás. Obrigado, irmão. Bota a foto aí pra gente ver, tchau. Vamos lá, gente, pode ligar, 083991-5401-666. Pode ligar pra nós, pode ligar pelo zap também. Deixa eu ver mais aqui, coloca o nome vivo, tá? Aí eu vou saber que você, tá? Viriato. Vivo, tá aqui, bota só vivo. Bota a sua opinião, Viriato. Gessana Pereira Campo. Oi, Gessana. Deus te abençoe. Alô? 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 Paz, Rapaz, rapaz, Deus te abençoe, mulher. Alô? Tô lhe vendo, tô lhe ouvindo. Amém, pastor, que Deus abençoe. Sim, senhora, qual a sua opinião? Que Deus abençoe a todos nós, ao senhor e toda a sua família. Qual a sua opinião sobre a pobreza e a riqueza? Ah, pastor, eu acredito, assim, na força de vontade. Entendeu? A pessoa, ela tem que ter, assim, ela tem que ter a sabedoria de ver que o que ela escolheu não tá dando certo, tem que ir pra outro. Entendeu? Ó, eu, quando eu tinha 32 anos de idade, eu fiz um curso de podologia no São Camilo, pastor. Ah, a podologia hoje tá em alta, né? Porque as pessoas têm diabetes, aí só pode portar unha com podólogo, né? Só pode portar unha com podólogo. É, tá em alta. Mas, quando eu tinha 32 anos, há quase 10 anos atrás, não tava em alta e ninguém conhecia. Eu fiz o curso, fiquei com o diploma parado e eu terminei esse curso. Sim. E eu não tinha dinheiro pra poder montar uma, um gabinete, né? De podologia. Aí, o que eu fiz? Aí, eu fiz, fui correndo, fazer um curso de enfermagem. Eu fiquei um ano tentando de podologia, não consegui. Aí, eu fiz o curso de enfermagem. Aí, graças a Deus, eu fiz o curso de técnico de enfermagem, eu passei no concurso, eu sou funcionária pública aqui em São Paulo. Agora, eu tô fazendo um curso de modelagem e costura. Vou vender, tô vendendo jaleco, porque eu vi a necessidade das minhas amigas de ter jaleco sob medida. É que a veia, a veia é gordinha, a veia é magrinha, aí tem que costurar, né? É, aí elas não achavam achavam jaleco pra medida delas, que, nossa, funcionário público muito gordinha, viu, pastor? Aí, o que que aconteceu? Aí, eu resolvi fazer um curso que eu não costurava nem nada, fiz um curso de modelagem de costura, ainda tô fazendo esse curso, mas eu já tô vendendo. E se Deus quiser, eu vou abrir uma lojinha pra mim poder vender o jaleco mais rápido. Você não sabe um dia ou você não sabe quando você for aposentada? Quantos anos você tem? Eu tenho 41. Tá bom, teve filhos, marido? Então, pastor, não tive filhos. Lembra que eu falei pro senhor que eu tô correndo atrás disso aí? Você fez muito curso, tem que fazer filha agora. É, agora eu tô... Então, pastor, mas eu tenho... Mas assim, eu, pastor, eu tive... Eu acredito que eu tive problema, porque eu nunca... Não gravidei, entendeu? Eu tive alguns relacionamentos que não deu certo. Mas, mudando essa parte aí, outro dia eu falo com mais calma sobre isso, vamos focar nesse negócio aí de prosperidade. Pobreza e riqueza, né? É. Então, aí o que aconteceu? Eu, pastor, eu fui criada pela minha tia, sabe? Nem pela minha mãe, nem pelo meu pai, pela minha tia. Então, durante muito tempo, eu fui criada pra estar embaixo dos pés das pessoas, sabe? Dependendo dos outros. Aí, depois que eu fiquei... Dependendo dos outros e outra. Eu era uma pessoa, pastor, muito inteligente, mas eu era tratada como assim, como demente. Ah! Eu não era tratada, sabe? Eu não era tratada. Não era tratada como gente, era tratada como bicho. Ah, falando é meia dúvida. É, mas... É, mais ou menos assim, sabe? Porque a minha tia, ela tinha... Ela tem dois filhos e os filhos dela eram tudo de bom e eu não. É. Entendeu? Mas aí, o que aconteceu aí? Depois que eu parei de morar com a minha tia, hoje eu moro com a minha mãe. Sim. Apesar de tudo, eu amo a minha tia, eu já perdoei de tudo o que aconteceu comigo, porque eu tive uma vida assim, não foi muito fácil, sabe, pastor? Mas eu já perdoei. Até porque, entre tapas e beijos, ela criou você. Mesmo com problemas, ela sustentou você, ela manteve você. Pior se ela dissesse, não, não quero essa menina aqui, não, bota ela para a rua. Né? Tem esse problema. Verdade. Mas assim mesmo, as nossas maiores queixos são contra as pessoas que a gente mais ama e se relaciona. mas aí, hoje você é uma podóloga, é uma enfermeira, né? E em nome de Jesus, vai prosperar, vai colocar seu escritório de podologia, hoje está em alta, porque quem é diabético tem que, só pessoas especializadas para fazer as unhas, tal, com muito cuidado, e aí hoje está em alta. Na minha cidade aqui, está abrindo clínica para todo canto é canto, né? E aí... Não, pastor, mas essa parte de podologia eu não quero mais, porque eu já tenho outros planos, eu estou achando que a área de costura, de modelagem, vai dar muito mais. Eu já estou em outra área, sabe? Eu já trabalho em outra área. Deus conspere a obra da sua mão. Isso, eu tenho orado para que esse negócio da costura dê certo. Mas assim, o que eu quero mostrar para o senhor é que quando eu me livrei dessa mentalidade que eu era assim... mediana, que eu era dependente, quando eu me livrei, quando eu pus na minha mente que não, eu sou capaz, não, eu preciso. Pastor, a minha vida, ela melhorou tanto. Melhorou tanto, sabe? Deslanchou. Assim, eu não vou dizer que eu tenho muitas coisas, entendeu? Mas eu tenho uma mentalidade livre. Eu tenho, assim, uma mentalidade de que eu posso, se eu for fazer e eu fazer com amor, com a benção de Deus, eu vou conseguir. Então, eu acho que isso é a melhor riqueza que a gente tem. A força de vontade, a fé e acreditar em si. E eu vou dizer também, eu vou dizer também que você tem uma coisa muito rica entre você, que é o seu sorriso, que é a sua alegria de vida, que é a sua força de vida, que é a sua capacidade. Parabéns, Jesus te abençoe, viu? Amém. Então, essa é a nossa maior riqueza, é isso mesmo, a nossa fé e a nossa vontade de viver, nossa fé em Deus, fé em nós mesmos, e assim, seguir em frente sempre, né? O que não, né, pastor? É verdade, olha, eu quero conversar com você, um dia liga pra mim pra gente conversar particular, que eu quero dar umas dicas pra você, tá bom? Tá bom, eu vou ligar sim, pastor. Tchau. No nome de Jesus, eu vou ligar sim, tchau, fica com você. Obrigado, obrigado mesmo por participar, ó aqui, o sorriso dela aqui, tá vendo? Amém, tchau. Deus abençoe, tchau, tchau. Tchau, pastor, Deus abençoa. Amém, a pessoa, dá um sorriso assim, é uma alegria, é uma riqueza, né? Alegria é uma riqueza, a alegria do Senhor, nossa força, é Adriana Rei, chamou, caiu, deixa eu ver mais, Giovana Salmazo, alô, Giovana Salmazo, tudo bem, Giovana? Alô? Alô, Giovana. Tudo bem? Tudo bem, Giovana, qual a sua opinião sobre o assunto de hoje, Giovana? Olha, quando o senhor começou, o tema farão, eu ia falar sobre riqueza e pobreza, eu já peguei o caderninho e já comecei a anotar, né? A respeito de, dentro de maldição ideológica e dentro de maldição hereditária. Aí o senhor veio falando a respeito de que existem leis espirituais, leis na matéria. É, tem leis na matéria e tem leis espirituais, né? E por isso também tem pastores pobres e pastores ricos. Ou seja, tem pastores que não conseguem nem comer e tem pastores muito ricos. Então, isso é, às vezes, é independente da religião, né? Isso. Vai, pode falar. Então, não, o que é isso é o seguinte, vou pegar aqui o Ministério Paz e Luz. O Ministério Paz e Luz é o Ministério Rico. Porque a visão que o pastor tem é uma visão rica. O senhor preza a riqueza, qual que é a riqueza? O senhor preza a vida em família e não tem riqueza maior do que essa. Não tem riqueza maior do que a família. Eu mesmo, quando eu me casei, eu era pobre. Aí, tive a maior riqueza do mundo que casar com uma mulher boa. E depois, essa mulher me deu dois filhos maravilhosos. E você que é riqueza maior do que essa, aí tem que ter a questão financeira, né? Porque, por exemplo, você ter também as suas coisinhas é benção de Deus. É benção de Deus. Mas, enquanto não, enquanto não, eu quero ver a sua opinião. Minha opinião eu já dei. Tá, e aí passou o seguinte, quando tu fala da família. Gente, você só sabe o importante de ter alguém quando a pessoa é sozinha. Porque quem não é sozinho, é casado, já tem sua família, não entende a reclamação do outro. A reclamação, assim, o outro fala, ah, eu tô sozinho, né? Aí tem uns ainda que tem uma ideia que fala assim, não, rapaz, antes tá sozinho do que mal acompanhado. Só que, não sabe a dor que o outro passa se não viveu pela mesma experiência. quando vem, o casal tem os filhos, o que que acontece? É a riqueza dobrada, porque os filhos são motivação para que o casal se empenhe, trabalhe, consiga uma casa melhor para um parar e maior para um parar aqueles que estão nascendo, no caso do senhor. O senhor, eu lembro que quando a Giovana, naquela planação, só construiu um quartinho para ela, arrumou todo. Então, isso motiva, pastor, a pessoa a trabalhar, motiva a pessoa a desenvolver, pra quê? Pra poder dar um sustento melhor, um amparo melhor para a família. E isso é uma alegria. Então, isso daí é passado, porque vem a questão da bênção ideológica. Então, se o líder, se o líder tem uma ideologia positiva, uma ideologia rica, ou seja, de prosperidade, ou seja, vamos estudar para mudar de vida, vamos ver as oportunidades para mudar de vida, vamos sair do marasmo, para de ficar no WhatsApp, para de ficar no Face, vamos correr atrás para mudar de vida. E se aqueles que seguem, os discípulos do líder seguem a ideia, começa a ocorrer uma libertação ideológica e com isso uma prosperidade. Isso na parte ideológica. quando o centro também, o líder, não somente o líder religioso, mas é o caso do pai, quando o pai e a mãe instruem os filhos a estudar, e não somente estudar, mas até responsabilidade a administrar a mesada, administrar os gastos, nós vamos ver que os filhos também prosperam. E, além disso, dessa bênção ideológica, tem a questão da bênção mesmo hereditária. Se é uma família que ela já vem rica, possivelmente os filhos também serão ricos, possivelmente os netos serão ricos. E se é uma família orante que abençoa uma família bendita, a família só tende a crescer e a prosperar. Eu vou dar um exemplo da minha casa, pastor. O meu avô, ele veio de uma família, meu avô e minha avô vieram de famílias muito pobres. E tiveram, assim, as mesmas experiências, mas o meu avô sempre foi um homem muito bom e trabalhava na roça e os donos da fazenda, eu gostava muito do meu avô, eu colocava, e meu avô era muito assim, fiel, eu colocava o meu avô para ser administrador das fazendas. E minha avô sempre foi uma mulher muito orante que trabalhava e ajudava ele. Os irmãos do meu avô teve o mesmo contato com o meu avô, só que não souberam aproveitar a sorte. E aí, o que que aconteceu? Meu avô foi trabalhando, então aí o patrão deixava ele criar gado também, aí o gabiá dando cria, dando cria, meu avô foi vendendo, então assim, meu avô na favelícia já tinha dois sítios e tinha deixado os filhos... Ah, ele conseguiu criar uns boizinhos à parte, fazendo um serviço extra, aí ele já comprou a fazenda dele mesmo. Ele comprou o sítio dele mesmo, ele comprou dois sítios, e nisso ele deixou, ele foi ajudando os filhos dele, tanto que ele deu para os filhos dele terrenos para construir as casas. A minha mãe foi uma das herdeiras. E aí, o que que aconteceu? a minha mãe vendo como que era a minha avó e a minha avó, o meu pai também, meu pai, ele veio de uma família pobre, muito mais pobre do que a família da minha mãe. E aí, a minha mãe começou a rezar, ensinar, ajudar meu pai, ajudar meu pai, e meus pais foram prosperando. Então, além do terrenos que ganhou do meu avô, meus pais conseguiram conquistar o deles também. Olha, é aquele negócio, aquele filho, que o pai tinha três casas, acaba inconscientemente acabando ele tendo três casas também. É incrível isso. E também agora, daqui a pouco, a Giovana Salmazo vai estar com a fazenda dela. Eu tenho fé em Deus. Daqui a pouco, a Giovana Salmazo vai estar com as botonas de vaqueira. Bora! Pega esses boi aí para a gente vender lá no comércio. E o Arthur, Arthur, tá certo, mamãe? Então, isso tudo vem de benção ideológica, além da benção evitária. Tem as técnicas, né, da fé, que vem junto com as minhas leis. Da fé e as leis da matéria, se fica somente, não pode, não pode ter um lado da balança pesado, não pode ficar só na matéria e também não pode ficar só na fé. A fé e a matéria tem que caminhar junto para ter equilíbrio. ótimo, você está cheio de razão. A fé e a matéria tem que andar juntas. Não adianta você dizer eu tenho fé, eu tenho fé em não fazer nada. Eu tenho fé e vou plantar minha roça. Tenho fé e vou vender meu gado. Tenho fé e vou plantar, fazer alguma coisa. E aí, Deus abençoa. Aqui, tudo é aqui, na mente. Se a pessoa, ela quer ser vítima e fica dizendo eu sou uma vítima do mundo, eu sou uma lascadinha, eu sou um lascadão, sempre será um lascadão. Mas se ele dizer não, peraí, o mundo, eu sou Adão, eu sou Adão, eu sou Eva, eu tenho o direito, eu tenho o direito a viver neste mundo e ser feliz. E aí, ele parte para cima e ele consegue. Né, Giovana? E muito obrigado, Giovana. Você falou partindo mais da questão da ideologia, porque às vezes a gente vê o pai e a mãe se esforçando e eu via meu pai trabalhando uma, duas horas da manhã e às vezes eu não me pego duas horas da manhã. Tive uma noite que eu dormi três horas da manhã produzindo vídeo, vendo como é que ia falar um assunto, orando, perguntando aos anjos. Aí eu me lembrei do meu pai, eu digo, eita, às vezes meu pai trabalhava até uma da manhã, que antigamente uma da manhã era tarde, hoje não é mais não. Uma, duas da manhã. Quer dizer, inconscientemente acaba a gente fazendo a mesma coisa. Aí eu ia no quarto, olhava, Petros, olhava a Giovana, olhava o Sione dormindo, aí eu disse, é, eu tenho que orar por eles e trabalhar. E meu trabalho é libertar as pessoas. Como é que eu vou libertar essa mulher? E lá ia estudar e orar para libertar essa pessoa. Então, os filhos, existem duas maneiras de aprender. Liga comigo, Giovana, duas maneiras de aprender. Existem duas maneiras de aprender. Uma é ouvindo. Uma é ouvindo. E o outro é vendo o que o outro fez. E é outro vendo o que o outro fez. O animal aprende, não é ouvindo. O animal aprende vendo a mãe fazendo e o pai. Então, o leãozinho está ali, aí vem a leoa avançando e pegando a caça, então o leãozinho aprende. Quando cresce, a leão, a leãozinha não vai dizer, atenção, leões, vamos aprender a caçar. ah, não. Elas já sabem porque elas viram. Então, se o filho vê o pai maltratando a mãe, ele terá uma tendência de maltratar também. Mas a libertação vem quando ele diz, não, eu quero só o que é bom, o que é ruim, eu não quero. Sim. Muito obrigado, viu, Giovana? Por nada, pastor. Jesus te abençoe, te ilumine, em nome de Jesus, grande será a sua vitória, eu creio, creio mesmo. Amém, amém, amém. Tchau. Amém, tchau, tchau. Giovana Salmar, solteira, doutora. É doida pra casar e fazer um monte de filho. E você, quer fazer filho, quer casar, ou a doutora Giovana aqui? Né? É mulher... Não, mas eu não sei se ela quer falar na rádio. Alô, você quer falar ao vivo, eu tô ao vivo. Alô? Tá ao vivo, ela desligou. Ai, meu Deus do céu, tá ao vivo. Deixa eu ver aqui. Ana Lírio, Ana Lírio, mulher abençoada. Vivo, pastor, eu estou muito mal. Sonhei com uma velha, uma velha Fabiana, sonhou que estava com Alcides. Ah, aqui é pessoal. Eu estava me sentindo mal, estava dormindo, a poder de remédio. Me ajude, então vamos ajudar a Ana Lírio. Eu quero que você dê uma benção pra essa mulher. Ela tá sendo atacada, viu? Mas o demônio ataca pra cair. Diga assim, Deus abençoa Ana Lírio e abençoe seus filhos também. Deus abençoe Ana Lírio e abençoe os seus filhos também. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Quem foi que ligou? Foi? Opa, foi Sandra. Sandra Geisa. Liga de novo. Viriato Rodrigues. A riqueza não é pra todo mundo. Temos que mudar a mentalidade de quem, que o dinheiro é ruim. Se ficar rico fosse fácil, todo mundo seria rico. Se ficar rico fosse fácil, todo mundo seria rico. Bem, é como eu falei, a riqueza é muito variada. Eu, aqui no sertão, logo que, em 1980, só tinha Fusca e Brasília. No Brasil todo, era Fusca e Brasília. Fusca e Brasília. Aí chegou a Opala, chegou o Cossel 2. Então, eu me lembro que um amigo nosso lá do bairro comprou um Fusca. Um Fusca, 78, 79, uma coisa assim. Com aquela roda, aquele piniquinho na roda. E o cara olhou pra mim, eu era jovem, eu era criança ainda. E o cara falou, miserável, tá rico, comprou um Fusca. Olha. Então, a riqueza depende muito. Muita gente, por exemplo, é rico e não sabe. Outros, assim, outros têm muitos bens e não... A riqueza varia muito, muito mesmo. A mente, tem homem que tem uma esposa e acha que é rico. Tem mulher que tem um marido e acha que é rico. Então, assim, a mente também varia muito. Como diz o Matheus, varia, varia, né? É. Tem cara que tem três, quatro carros na garagem num condomínio fechado e diz, não, eu não sou rico, eu sou bem de vida. Bem, é a visão dele. E tem gente que também, se você comprar um Fusca, ano 75, ele vai dizer, é, Chiquinha está é rico comprando Fusca. Né? Então, a riqueza também varia, eu conheço um cara que tem um avião. Quem? Alguém pode olhar dizendo, esse cara é muito rico, tem um avião? Não. Ele não é tão rico, ele é comerciante, ele tem um aviãozinho dele que ele vai voo, vai virar taxista. É como inteligência, né? A mãe diz, meu filho está inteligente, fala menino, está aprendendo a lei, o menino com 15 anos, beabá, bá, be, 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 beabó, beabó, alabó, ai, que menino inteligente, meu guri com 15 anos, é mesmo, eu sou inteligente, é inteligente demais, é inteligente, já sabe a sua letra, né? E tem outros que tocam o piano, fazem tudo e é normal. Vou citar um exemplo claro, por exemplo, vou citar um exemplo, já que é bom, vou citar o nome, né? Os filhos de Márcio, filhos de Márcio de Oliveira, três vezes campeão, todos os filhos são duas vezes campeão, um de quatro vezes campeão, tri, bi, campeão, tem gente que se o filho fosse isso, ele, acho que eu nem falo com o senhor, que o senhor é da Paraíba, né? As duas gêmeas, uma é bicampeã, outra é tricampeã, a Juliana é bicampeã de judô, tricampeã não sei de que, bicampeão não sei da onda, campeão não sei de que, o Isaac já foi bicampeão, tricampeão de luta olímpica, campeão de judô, mas para eles é normal, aí a fulana ganhou bicampeonato de xadrez, é, valeu, sim, vamos aqui, vai lavar os pratos, você é bicampeã de xadrez, sim, Yasmin, Mayara, mas Yasmin, você é tricampeã de xadrez, sim, Yasmin, pastor, vai lavar os pratos, tá certo, pastor, mas se fosse em outra casa, dizia, não, ela é tricampeã de xadrez, nem olho para essa menina, ela não vai nem tomar banho, porque ela é santa, então vai muito do jeito que você vê, né? Ela é tricampeã de xadrez, a outra é bicampeã de xadrez, uma competindo com a outra, porque não tem ninguém para competir com ela, elas subiram muito, mas quando chega em casa, é massa de, menina, vai lavar os pratos, aí a esposa de, Yasmin, sim, mamãe, vai varrer a casa, sim, senhora, mamãe, eu sou tricampeão de xadrez, e campeã de judô, tal, mas eu vou lavar a casa, mamãe, né? Mas se fosse um, assim, tem família que se tivesse tantos títulos, assim, um quarto cheio de, de, né? Deixa eu botar aqui o quarto só deles, para você ver. Ah, meu amigo, não falo nem com ninguém, você é tricampeão da Baixa da Égua, quer isso? Falar com o pastor Joilson? Não, a gente só fala com o Teólogozão, não vou falar com o Teólogozão, só com o Teólogozão, é só o Teólogozão. Vou botar aqui para você, Márcio da Oliveira, deixa eu ver aqui, é o quarto, né, dele, deixa eu ver se eu ver aqui, Márcio da Oliveira. Então é o seguinte, isso vai muito, muito mesmo, eu conheço o cara que tem xeroqui, né, e assim, é normal para eles, né, normal, e tem pessoas, meu amigo, que tem um xervete velho, fumaçando, pingando óleo, que é mais do que um Deus, isso aqui é só uma das prateleiras da casa dele, só uma das prateleiras, ó, tá vendo aí, tá, 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 em cima, tá, só uma, outra prateleira aqui, ó, na parede, só de medalha, agora isso vale muito, vale muito aqui, medalha, 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 aí outra, outra prateleira aqui, é prateleira e outra medalha aqui, ó, tá vendo aí, ó, medalha, 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 por isso que é assim, muito relativo, né, pra eles é normal, aí Yasmin é bicampeã de judô, ah, Mayara é tricampeã de, de, de xadrez, ah, uma menina com 9, 10 anos, tá entendendo? Mas aí, como eu falei, tem gente que anda numa xeroqui, bom dia, meu irmão, como é que vai, tem gente que se pegar um xervete velho, mijando óleo, um xervete joga óleo, aí ele, eu tenho um xervete, xervete batido no motor, mas tem, aí, é, vale muito, tem questão de, de riqueza e pobreza, do mesmo jeito, tem gente que tem casa na beira da praia, tem gente, não, mas tem gente que se tiver uma moto nova, não fala mais com ninguém não, deixa eu ver aqui, pode ligar gente, liga, porque as vezes liga, e duas pessoas ligam ao mesmo tempo, aí cai, quando eu vou atender cai, deixa eu ver, paz, coloco o nome vivo, vou atender só mais duas pessoas, tá, Edna, Edna, vivo, pastor Joio, eu sou a Edna aqui, Edna, o sonho dela é casar, 45 anos, ela foi muito católica, né, olha só, o sonho dela é casar aqui, a Edna São Paulo, o sonho dela é lavar a roupa do marido, fazer comida, ela nasceu pra ser esposa, ela não quer ser mais nada do que esposa aqui, o sonho dela era ser mãe, era não, vai ser, mas aí ela já tá com 40 e poucos anos, mas não parece não, né, Edna, de São Paulo, olha a Alexandra, aí, tá vendo, Edna, Edna, Deus te abençoe, mulher, Deus te ilumine, tudo de boa na tua vida, ela diz, pastor, minha opinião é que as atitudes, de reconhecer, que por, por trás de tudo, tem algo, que tenta, para nosso crescimento, porém, que não devemos aceitar, e reagir, não devemos aceitar, e reagir, em nome do Senhor Jesus, contra as dificuldades, né, para trazer experiência, e para vencê-las, amém, muito obrigado, Edna, Jesus te abençoe, né, é, na verdade, o nosso objetivo, não é nem tanto ser rico, é ser feliz, mas ter as coisas também, né, ou seja, o objetivo, em primeiro lugar, deve ser, ser feliz, como é que eu sou feliz, pastor, né, Deus abençoe, ilumine, tem duas pessoas ligando ao mesmo tempo, eu troquei o sucesso, eu toquei com sucesso, eu não entendo, mudou, foi, de São Caetano, mudou de celular, foi, aqui, deixa eu ver aqui, deixa eu ver, Adriana Reis, pode ligar, Adriana, você ligou e caiu, pode ligar, tá, deixa eu ver aqui, deixa eu ver, olha, 083-991-5401-66, 031, é, pastor Joilson, boa tarde, gostei muito, é, quando o senhor falou, que o dinheiro, é um excelente empregado, um péssimo patrão, dessa forma, há um equilíbrio ideal, para que vivamos, as outras formas de riqueza, como família, etc, ore por mim, sinto-me macumbado, Jonatas, pastor Joilson, boa tarde, amém, boa tarde, Jonatas, ora por mim, é, diz, mas gostei muito, pronto, aqui é repetição, obrigado Jonatas, Jesus te abençoe, te ilumine, cadê a foto dele, a foto dele, é, é, a questão é a seguinte, nada vale a pena a sua felicidade, então se, a felicidade financeira, é, comprometer outras felicidades, não vale, é um conjunto de coisas, a gente não é uma coisa só, a gente é um conjunto de coisas, né, aqui, a opinião dele aqui, tá, Deus abençoe, meu irmão, Deus te abençoe, viu, valeu, Jesus te abençoe, deixa eu ver aqui, mais, coloca o nome vivo, Sandra, Sandra Aparecida, Sandra de Aparecida, Deus te abençoe, Sandra, a gente ficou de conversar, não foi, nem conversou, bom dia, bom dia, pastor, tem uma semana abençoada, ao vivo, tarde de bênção, obrigado, Sandra, Sandra, Deus te abençoe, te ilumine e te guarde, amém, aqui a Sandra, tá vendo, Sandra, deixa eu ver mais, Edivânia do Recife, vivo, Edivânia do Recife, estou assistindo, pastor, qualquer dia, vou ligar pra conversar, amém, obrigado, Edivânia, tá, a gente conversa, em nome de Jesus, Edivânia do Recife, Jesus te ilumine, tá, vocês são, nossa família abençoada, Elisângela de Oliveira, Elisângela de Oliveira de Rosa, Pelotas, Rio Grande do Sul, meu sonho é casar, pastor, me sinto muito solitária, Deus abençoe seu ministério, obrigado, Deus te ilumine, Deus te dê tudo, tudo de bom, o sonho dela é casar, ela quer casar, e ela vai casar, né, aqui, nossa bonita, tá vendo, o sonho dela é casar, vai casar em nome de Jesus, tá, vai casar em nome de Jesus, vamos fazer a campanha, porque eu quero ver mais casamentos, e mais prosperidade, vamos fazer uma campanha, ainda essa semana, a gente vai fazer essa campanha, deixa eu ver aqui, coloca o nome vivo, tá, Sandra Geisa ligou, várias vezes caiu, Cátia, Pâmela, deixa eu colocar o nome vivo aqui, no instante eu acho todo mundo, vivo, 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 olha aqui, todo mundo, todo mundo ao vivo aqui, as pessoas estão ao vivo, dá pra ver, será que dá pra ver? Dá, dá, dá não, é muito brilho, deixa eu ver aqui, Elizabeth de São Caetano, oi pastor, tentei ligar, estou mandando o meu número, estou mudando o meu número, ok, liga, 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 deixa eu ver aqui, Nininha França, pastor, estou ao vivo, Deus te abençoe, Nininha França, é da Paraíba, comendo milha, milha assada, isso é bom, rapaz, eu vou aí, viu, Barra de Santa Rosa, comendo milha assada, na brasa, olha só, olha aqui, aí, Nininha, Deus te abençoe, Nininha, obrigado, Nininha, Sandra Geis é da Aparecida, alô, Sandra, Deus te abençoe, Sandra, qual é a sua opinião, Sandra? Ah, minha opinião é que Jesus veio, para que eu tenha vida e abundância, então, eu tenho que ser abençoada em tudo que eu faço, não é? Amém, amém, você é abençoada em tudo que você faz, você é abençoada, é, a palavra dele diz, né? É isso, abençoado seja a sua amassadeira, abençoado seja o seu pão, seja a terra que planta, isso é promessa de Deus, não é? Então, eu fico, eu fico, eu fico, pode ir, pode falar, eu fico, eu fico, eu fico feliz que, o senhor tenha falado assim, que, mesmo que, a família da gente tenha, é, algo que, que não é abençoado, e que a gente pode abençoar, o senhor falou de um rapaz aí, que o pai é bêbado, que era isso, que era aquilo, e hoje ele é abençoado, porque um tempo atrás, eu estava lendo. Hoje ele era abençoadíssimo, o pai dele era bêbado, alcoólatra, bruto, e, e, raivento, a casa dele era no meio da rua, a prefeitura tirou, a mãe dele tinha problemas mentais, ele tinha tudo para ser um drogado, um viciado, hoje ele é um profissional, um homem maravilhoso, bem casado, ou seja, ele, e hoje o pai, o pai se converteu, se ajeitou, ficou manso, né? Graças a Deus, Deus é grande. Então, foi um bezerrinho de ouro que o senhor quebrou em mim, sabe por quê? Porque eu li assim, Jeremias, por que que Daniel era um homem que viveu quatro reinado, e tinha, daí eu fui, eu fui vendo que ele leu Jeremias, que ele leu o livro das leis, foi vendo que tinha maldições que precisavam ser quebradas, e hoje o senhor tirou uma dúvida minha, que eu falo, meu Deus, será que a gente herda? Porque se o meu pai morrer hoje, os bens dele passam para mim, automaticamente, porque eu sou filha, né? Exato. e será que também as maldições passam também, porque a gente herda? E hoje o senhor quebrou isso, então quer dizer que verdadeiramente, hoje nós estamos embaixo da graça, que se está tendo, não está tendo prosperidade, que está tendo alguma coisa, é porque algo está errado, mas não porque é herança, eu fiquei feliz com isso. Agora, às vezes, quando a herança passa, quando você crê em Jesus, e diz, não, meu pai foi um cachaceiro, manda você, minha mãe aconteceu isso, mas eu não vou fazer a mesma coisa, aí a libertação acontece. Agora, quando a pessoa não pensa nisso, porque eu conheço uma mulher, que ela chegou para mim e disse, pastor Joilson, eu tenho raiva da minha mãe, ela tem raiva de tudo, então ela chegou para mim e disse, minha mãe matou meu pai de tanta raiva, ela fazia raiva, fazia raiva, fazia raiva, e o velho morreu do coração. Quando ela queria uma coisa, ela fazia espetáculo, fazia show, chorava, caía para cima, eu digo, guia, irmão, é. Então, essa mulher que me falou isso, hoje ela faz a mesma coisa, quando ela tem um namorado, se ajunta alguma coisa, ela faz show, ela grita, ela chora, ela esperneia, aí eu observando de longe, eu disse, é a mesma coisa, é a mesma coisa. Caiu, pastor? Caiu não, está aqui. Então, eu observando de longe, o seu pai é a mesma coisa, não caiu não. Então, é o seguinte, até que ela recobre a mente dela, e veja, que ela é exatamente igual a mãe, ela vai continuar na maldição. porque tudo indica que ela não vai encontrar um homem igual o pai. Então, quando os caras veem que é complicado, que ela grita, que ela berra, cai no chão, que ela faz espetáculo, com os caras, opa, fui. Então, é o seguinte, quando ela recobrar a mente, ela dizer, não, minha mãe era assim, assada e cozinhada, eu não vou ser desse jeito. Aí, nisso aí, já começa a haver a libertação da vida dela. Mas, enquanto ela disser, não, eu odeio minha mãe, porque minha mãe matou meu pai de raiva, e faz a mesma coisa, a maldição está sobre ela ainda. E vai ficar até um dia alguém acordar, acordar ela, ou ela se acordar, ou Jesus acordar ela. Então, essa questão de jogo de bênção e maldição, é até um tema para a gente falar melhor, à frente. Vai muito da pessoa, vai muito da pessoa. Conheço filho de doutor, que é drogado. E conheço filho de cabra, que não tinha nem o que comer, que hoje é doutor. Então, às vezes, a reação, rapaz, a reação que você tem, a situação que passou na sua família, é que vai dizer. Se você tiver uma reação, assim, passiva, e acomodativa, e não se autopoliciar, ou seja, vou olhar para mim, meu pai era um ignorante, então, eu não vou ser um ignorante. Aí, de repente, o cara se pega que está sendo ignorante, eu não sou igual ao meu pai, em nome de Jesus. E aí, ele vai se libertando. Mas, se ele disser, meu pai era assim, eu também sou. Aí, pronto. Aí, a coisa continua, né? E o que aconteceu com o pai, acontecerá com ele. Então, muito obrigado, eu vou encerrar com você. Eu vou falar... porque a palavra diz que aonde a gente planta a planta dos nossos pés abençoados será, não combina, né, pastor? Sim. Onde você... O que você tocar, abençoado será. A bênção está na sua mão, a planta do seu pé pisar, está abençoado. Com quem você casar, será abençoado, a sua casa será abençoada, o seu trabalho será abençoado. Está na Bíblia. Quando a gente quer isso aí, quando a gente quer isso aí, a gente se liberta. Entendi. E o senhor falou uma coisa, que tem oração, como é que é antecipada, né, pastor? Tem, são os sete tipos de oração. Então, a gente precisa fazer... Se eu começar já a fazer essa oração, quer dizer, tudo que eu fizer vai dar certo. Você pode dizer assim, tira de mim, senhor, tudo aquilo que não é do teu agrado, e Deus tira. Então, amém. É, Deus tira. Amém. O comportamento, graças a Deus, que a gente não é um robô. O comportamento pode ser alterado, ou seja, o cara tem uma mãe, o pai é acomodado, o pai é... Aí o filho acorda, eu não posso ser acomodado. Meu pai foi acomodado, teve problema, minha mãe foi acomodada, eu vou ter que ser ativo, ativo, ativo. E isso, Deus muda, Deus dá força. Se a gente fosse assim, você, se a gente fosse Gabriela, né, eu nasci assim, já morrei assim, me lasquei assim, Gabriela, né? É verdade. Eu me ferrei assim, eu me lasquei assim. Deus te abençoe. Ora o pai nosso aí, pra gente encerrar. Ora o pai nosso aí, pra gente encerrar. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como é no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, santificai a nossa... E vem de pastor, santificai... Não, começa de novo. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus, pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. e não nos deixeis cair em tentação, mas livrar-nos do mal. Amém, amém e amém. Amém. Deus abençoe, pastor. Obrigado, mulher de Deus. Tchau. Olha, Deus te abençoe. Eu vou encerrar por aqui. Escrevam suas cartinhas. Em nome de Jesus, pastor Joilson de Assis, Caixa Postal, 201 Campina Grande, Paraíba, Brasil, CEP 58400970. O nosso WhatsApp, 083991 540166. Você está convidado para ajudar o nosso ministério. Precisamos de você. Envie seu dismo, sua oferta, seja abençoada. Que você abençoa e eu te abençoo agora, em nome de Jesus. Temos uma conta no Banco do Brasil que pode ser usada nas lotéricas, nos correios. É a conta 907332. Agência 3331, dígito 6. O nosso WhatsApp é o 083991 540166. Muito obrigado a você, ao nosso Deus, o Deus de toda riqueza, de toda bênção. riqueza em todos os sentidos, toda sorte de bênção. O melhor dessa terra, você comerá. Acredita em Deus. Até amanhã, viu? E você pode colocar seus comentários aí. É, eu vou encerrar o programa agora. Quando for daqui uma hora, eu olho todos os comentários. E deixa aí o seu ok, ó. Aperta o xizinho aí. Pra nós é muito importante. Jesus te abençoe e te guarde. Tchau, paz e luz. Até amanhã. E aí E aí E aí E aí E aí